Estou aqui tentando contar a regra dos sinais, narrá-la por um relacionamento entre João e Maria. Aprendi lá em 1900 em Bolinha, estava no cursinho para vestibular, no Instituto. A professora de literatura chega no meio de uma das aulas e diz Mais com mais é menos, menos com menos é mais, menos com mais é menos e mais com menos é menos. Isso significa, ela narrou que uma criança das vezes tem dificuldade de aprender. Então eu vou narrar isso num relacionamento amoroso. João e Maria decidem se casar. É positivo? Ambos concordam com aquela situação, com aquela intenção. Nós queremos nos casar, então isso é positivo. Então é positivo o pensamento de Maria, é positivo o pensamento de João. É mais. Mas Maria em algum determinado momento daquele relacionamento resolve não querer mais se casar. E João também não. Ele acha que não é viável. Ou seja, ambos não querem casar. Eles entraram num acordo. Isso também é positivo. Ou seja, mais com mais é positivo e menos com menos é positivo. Mas em um determinado momento da história, Maria quis casar e João não. Um queria e o outro não. O que um não quer, dois não fazem. É negativo. E assim vice-versa. João não quis mais casar. Maria quer casar. Um quer, o outro não quer. Não há concordância. Não haverá casamento. Fim de...